Tudo bem, pessoal? Boa noite, eu ia dizer boa tarde, mas já está noite, pelo menos aqui onde eu estou. Eu sou o Roberto Magalhães, eu sou representante da AILAC aqui no Brasil, trabalho com os meus parceiros, agentes, ajudando a realizar sonhos e ajudando a fazer o planejamento de, seja passar quatro semanas, tirar férias no Canadá, estudar enquanto está tirando umas fériazinhas, mas a gente sabe que o grande, o produto que o pessoal está realmente muito interessado ultimamente são programas que dêem essa permissão de trabalho, que são programas de trabalho e estudo, né? Então, hoje a gente vai falar desses programas especificamente, apesar da AILAC ser uma das maiores escolas de inglês do Canadá também, se não é a maior neste momento, eu já não tenho tanta certeza, acho que nós somos a maior nesse momento. A AILAC está fisicamente em Toronto e Vancouver, nós somos uma escola exclusivamente canadense, né? Nós somos uma escola especializada no destino, então a gente conhece não só o mercado de trabalho, como nós somos parceiros de dezenas, mais de 90 colades públicos para os estudantes que tem plano a longo prazo, então, né? Nós oferecemos, nós temos algumas pernas, só para situar vocês no mercado, nós temos o nosso curso de inglês, nós temos o AILAC International College, que são cursos técnicos profissionalizantes, e nós também temos a nossa perninha virtual, que é o AILAC Kiss Virtual, que são os cursos online que surgiram no meio da pandemia, mas que não vão embora nunca mais, a gente já sabe disso. Então, vou falar para vocês um pouquinho, estamos fisicamente em Toronto e Vancouver, hoje nós temos cinco prédios em Toronto, estamos com cinco em Vancouver também, sendo que nós somos, um deles é o IELTS Testing Center, acabamos de inaugurar um IELTS Testing Center em Vancouver nesse último sábado também, nós somos, nós somos o Testing Center oficial de Vancouver, então isso é uma coisa que aconteceu durante a pandemia, então, apesar desse mundo estar totalmente caótico, eu sempre digo que às vezes um momento ruim para umas pessoas é uma oportunidade para outras, e a AILAC realmente nunca vai perder uma oportunidade de continuar crescendo, expandindo o portfólio, porque a gente sabe que isso faz bastante diferença para o nosso aluno mesmo, né, para conforto e tudo mais. Essa telinha aqui que está atrás de mim é uma das fotos da escola, eu vou mostrar para vocês essa aqui que vocês estão enxergando, nossos campos são todos padronizados, então a gente tem um ambiente, o que a gente chama dentro do nosso meio de escola boutique, né, a gente tem um design totalmente requentado, os designers foram fantásticos na hora de criar esses conceitos, né, essa coisa mais industrial, mais moderna, cada cantinho da AILAC é um local instagramável, né, o próprio aluno usa a nossa hashtag, divulga a gente nas redes, então, assim, é realmente, assim, é um lugar diferenciado, e a gente sente isso quando entra na escola, e o estudante passa bastante tempo dentro da escola, então a gente sabe que isso é muito importante. Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês como é que é a nossa estrutura, né, desde a nossa recepção até as salas de aula, a gente está super bem localizado na escola, apesar de ser cinco em Toronto, cinco em Vancouver, é tudo no centro da cidade, é tudo walking distance um do outro, então você pode ir de um campus para o outro, dois, três minutinhos de distância, o mais distante vai ser, sei lá, dez, talvez, minutos caminhando em Toronto, mas isso é pertíssimo, né. Aqui a gente tem mais ou menos o conceito da escola, open concept, você caminha por dentro da escola, você vê as salas de aula, o que está acontecendo, uma escola que tem vida, né, e é totalmente internacional, então a gente tem, a gente conta com mais de 90 nacionalidades, nós somos super, nós temos, né, pessoas que fazem o meu trabalho espalhados pelo mundo inteiro, que faz essa parte de recrutamento de estudantes, e com isso a gente conta com um corpo de estudantes extremamente diversificado, a gente está falando de alunos de literalmente todas as partes do mundo, então não é uma escola que vai ter somente estudantes latino-americanos e brasileiros, a gente tem essa questão de ter um mix muito variado, a nossa média é 15% de cada parte do mundo, então a gente sabe que tem alguns países que tem mais perfil para esse tipo de programa e outros países tem um perfil um pouquinho diferente, mas no Alec International College é bem diverso mesmo, tem gente de todas as partes do mundo, tá? Mais umas fotinhos, só para eu me exibir um pouquinho, porque realmente a escola é um espetáculo, visualmente falando, né, sem com isso que eu nem comecei a falar ainda da parte acadêmica, então vou falar um pouquinho para vocês sobre o Alec International College, nós estamos no mercado, Alec como um todo, né, como um grupo, né, desde, desde 97, então quase 25 anos, e o Alec International College começou em 2013, então uma escola um pouco mais recente, e a nossa escola é bem focada em cursos de business, né, então eu vou falar para vocês um pouquinho como que a gente, qual é o nosso objetivo, são programas de estudo, mais trabalho, com alguns diferenciais, então a gente está falando de diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação no Canadá, então no Canadá, essa parte de reconhecimento é por província, então nós temos, né, nós somos reconhecidos tanto na província de Ontário, como na província de British Columbia, os nossos créditos são transferíveis para instituições públicas, então nós somos, hoje eu acredito que nós somos o único career college privado que tem créditos transferíveis para colégios públicos, isso significa que o estudante consegue fazer um curso que financeiramente ele é bem mais acessível que um college público, né, que o nível de inglês costuma ser bem mais acessível para um estudante internacional do que um college público, e no final disso tudo ele ganha um certificado, ganha experiência de trabalho e ainda pode transferir isso caso ele queira seguir num college público para depois pensar num PGWP, numa imigração, enfim, tem vários caminhos, né, então o objetivo do programa é ganhar work experience enquanto estuda, né, o grande diferencial do nosso programa, especificamente da ILAC, é que o nosso co-op, o nosso estágio é sempre garantido e sempre remunerado, essa não é a regra de todas as províncias, em British Columbia sim, todo estudante precisa receber por esse estágio, mas não necessariamente a escola que vai conseguir o estágio, em Ontário não, Ontário é o aluno se vira e trabalha e se não for pago não é pago, mas com a ILAC não, independente do campus, independente da cidade, a gente sempre garante que o estágio vai ser garantido pelo nosso time e vai ser remunerado, e como é que a gente consegue isso? É desenvolvendo os skills para ter sucesso no Canadá, então assim, nós temos, nós temos, sempre vem a palavra clinics, eu não consigo pensar nunca numa palavra diferente para isso em português, mas a gente tem workshops, assim, que a gente trabalha os currículos dos estudantes, a gente trabalha cover letter dos estudantes, nós temos fotógrafo profissional que faz a foto profissional para botar no LinkedIn, a gente ensina para esse estudante como é que a gente, como se comportar numa entrevista de emprego de acordo com a área que ele está aplicando para a vaga, e além disso a gente consegue a entrevista de emprego para esse aluno, então a gente tem uma, a gente sempre fala internamente que o estudante só não vai conseguir uma colocação se ele não aparecer para fazer a entrevista ou se ele aparecer alcoolizado, sujo, enfim, né, foram os únicos casos que a gente até hoje teve dificuldade de colocação de estudantes, e o nosso perfil do brasileiro, ele é um perfil que as empresas realmente gostam muito, porque a gente se adapta muito fácil às culturas, então a gente, o Canadá é um ambiente extremamente internacional, culturalmente falando, é um ambiente extremamente internacional, então o fato que o brasileiro consegue trabalhar com o indiano e com o chinês e com o coreano e com o turco e se dá super bem, isso é uma vantagem quando a gente vai para o mercado de trabalho, então eu sempre converso com as meninas que fazem a colocação no college e para saber como é que está essa questão de colocação, se está tendo algum tipo de dificuldade, e por incrível que pareça, a nossa nacionalidade é sempre a que tem mais facilidade, e até que as empresas façam questão de ter brasileiros na equipe, pela versatilidade, porque não faz corpo mole, porque trabalha, porque chega no horário, então porque a gente não é muito pontual comparado a algumas nacionalidades, mas a gente é bem mais pontual comparado a outras nacionalidades, né? Então, a gente tem várias vantagens no mercado de trabalho por isso, e por isso que a gente consegue também garantir, a gente trabalha com mais de, a gente trabalha com mais de 200 instituições, assim, que já espera os nossos alunos acabar a parte teórica do curso para começar a parte da prática, né? Eu acho que o grande, grande, grande diferencial do curso técnico profissionalizante, além de desenvolver todas as habilidades profissionais de um estudante, que é como se colocar no mercado de trabalho e se colocar no mercado internacional, é desenvolver o inglês ao mesmo tempo, porque as aulas são totalmente em inglês, e são aulas específicas dentro do curso, então o nosso Island International College não é um curso de inglês disfarçado de college, tá? Por isso que a gente tem um certo nível de inglês que a gente precisa que o estudante tenha, né? É um intermediário para cima, é um upper intermediate, um pré-avançado, normalmente, então a gente tem alguns cursos que vai ter essa variação, uns vão ser um pouquinho menos, outros vão ser um pouquinho mais, mas é importante que o aluno se vire pelo menos em nível intermediário, mas isso não significa que ele não vai desenvolver o inglês enquanto ele está estudando, porque as aulas são totalmente em inglês, com colegas do mundo inteiro, com assessments, assignments, apresentações, enfim, né? Ele vai realmente fazer, ele vai melhorando o inglês enquanto ele está estudando, e a gente testa esse estudante quando ele inicia, porque ele precisa fazer um teste para entrar nesse curso, e a gente faz um assessment com ele lá no final, para ele ver o quanto ele melhorou o nível dele de inglês. Quando eu mostrar agora os cursos para vocês, vocês vão ver que todos os cursos têm o nível de inglês que precisa entrar e que nível que eles costumam sair, e é uma diferença gritante, isso que não é uma escola de inglês, mas é porque eles realmente vão desenvolver a habilidade junto com as matérias que eles vão aprender. Hoje, dentro da ILEC International College, Fábio, tu me controla no tempo, tá? Tá, vamos lá, mas tem mais três ali, vamos lá. Tá, beleza. A gente está dividido em três escolas, oficialmente, tá? Nós temos a nossa primeira escola, que foi o que surgiu lá em 2013, que é a School of Customer Service, onde a gente tem cursos focados na parte de atendimento ao consumidor, então de excelência de serviço, que é um tipo de curso um pouco diferente, assim, aqui no Brasil a gente não tem algo muito parecido com isso, mas seria mais o que a gente poderia entender, é marketing de serviços, mais ou menos, eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem algumas subdivisões dentro dos cursos. Esse curso de 48 semanas é o nosso curso mais popular, que é o Service Excellence for Business Diploma, é um diploma de 48 semanas, 48 semanas é mais ou menos um ano, tá? A gente sempre fala em semanas, só quem entende disso aqui trabalha com intercâmbio e pessoas grávidas, né? A gente sabe. Nesse caso, é um ano, mais ou menos. Todo programa que tem o co-op, significa que metade desse curso vai ser teórico e metade desse curso vai ser prático. Qual é o grande diferencial? O aluno sai com a permissão de trabalho desde o primeiro dia, e significa que lá quando o estudante chegou com a permissão de trabalho, ele já pode procurar um trabalho por conta. Qual o tempo médio? Ah, ela consegue esse emprego? Não. Ah, ela que não consegue esse emprego inicial. Mas a gente dá, claro, todo suporte que a gente pode para os estudantes com a questão do currículo e a gente ajuda, né? Nós temos todo esse setor de colocação. Qual é o tempo médio que um estudante consegue esse emprego por conta? Enquanto ele está estudando? Duas semanas. É o que o estudante leva em média. É muito rápido, porque, gente, tem emprego para todo mundo. Então, normalmente, na primeira parte do curso, ele vai trabalhar enquanto ele está estudando, e aí, quando chega na metade do curso, ele acaba a parte teórica, ele vai fazer a parte de estágio, que é o que a gente chama de co-op, tá? E esse estágio, dentro da nossa escola, ele vai ser sempre garantido pela escola, a colocação, e ele vai ser sempre remunerado. Então, lembrem, durante 24 semanas ele estuda meio turno e ele trabalha meio turno. 20 horas semanais ele pode trabalhar. Durante a segunda parte do curso, ele vai continuar trabalhando as 20 horas que ele já estava antes e ainda vai trabalhar mais 20 horas de estágio e isso dá 40 horas semanais. Então, é mais do que o suficiente. Normalmente, o governo já calcula qual seria, qual é o salário mínimo para cada cidade, recebendo o mínimo, trabalhando em 20 horas, se ele consegue se manter com as coisas básicas, né? Que é alimentação, transporte público, acomodação. Então, é o suficiente. Então, quando ele chega no co-op, o estudante sempre acha que está rico, porque o salário dele vai dobrar, né? Então, ele realmente adora quando ele chega na parte de co-op. Muitas pessoas perguntam se o co-op pode ser 40 horas e a resposta é sim, pode. É bem difícil as empresas contratarem estagiários por full time, mas qual é o grande porém? O porém é que a gente está falando de horas a serem cumpridas. Se o estudante faz o co-op trabalhando 40 horas, ele vai acabar na metade do tempo, né? A gente está calculando 24 semanas de co-op e a gente precisa que o estudante, se ele quiser ir embora do Canadá antes, ele pode conseguir o dobro de estágio, mas vai ser, ele vai ter que acabar o programa e ir embora do Canadá. Normalmente, o estudante quer ficar mais tempo no Canadá, né? Então, o ideal é que ele faça as 20 horas de estágio e continue trabalhando em 20 horas. O sistema de trabalho no Canadá é por hora, então é muito tranquilo quando o estudante só pode trabalhar algumas horas, alguns dias da semana. Não é de segunda a sexta-feira, é de sexta a domingo, como a gente está acostumado. Normalmente, o estudante vai trabalhar ou só fim de semana, ou três vezes na semana. É bem flexível mesmo. Esse curso, especificamente, o estudante precisa ter o nível 10 da ILAC. Falando dentro da ILAC, nós temos 17 níveis, mas é bom que a gente compare ao Wilds, que é o teste internacional. Seria o 4.5, ou seja, é um Upper Intermediate. É super fácil de conseguir, o estudante pode fazer esse teste com a gente mesmo. Não precisa ter Wilds oficial, é a gente que faz esse teste, sem custo nenhum, free. Só solicitar para o Fábio, o Tolkien, e fazer. É bem fácil. E esse é um curso que vai focar nisso, é marketing de serviços mesmo. O estudante a gente vai aprender diversas habilidades para trabalhar dentro de atendimento. O Canadá tem essa questão de serviços, qualidade de serviços. E como todas as pessoas dentro de uma empresa são importantes, desde a pessoa que dá boas-vindas lá na porta, até a pessoa que está lá em cima na diretoria. E como, enfim, recuperação de clientes, branding, marketing de indicações. É um programa bem específico e é um sucesso no nosso portfólio. Esse programa está com uma super promoção agora, até o final do mês, que na verdade agora é até sexta-feira. Dá para começar online, já que a gente está nesse momento um pouco bizarro. Nunca isso na vida aconteceu, mas agora a gente está realmente num momento diferente. Então, o estudante pode aplicar para o visto. Enquanto espera, ele já pode começar online. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso no final. Senão, eu não vou passar por todos. Esse curso especificamente, pessoal, nós temos algumas variações. Então, a gente tem essa variação de um ano. A gente tem essa outra de dez meses, onde ele vai perder duas disciplinas e ganhar um projeto final. Então, ele passa de um ano para dez meses. Cinco meses, mais cinco meses. A gente tem essa de seis meses, onde a gente tira o estágio. Ele faz só a parte teórica, trabalhando 20 horas por conta. Ele não faz o estágio, mas ele ganha um certificado. E a gente ainda tem esta versão para aquele estudante que às vezes não tem o nível de inglês que precisa ter, que é um upper intermediate, que ele ainda tem um inglês um pouquinho mais baixo, que a gente chama de Communications Service Essentials. Significa que a gente coloca essas quatro disciplinas focadas em comunicação, onde vai trabalhar o inglês do estudante para melhorar, antes de chegar nas matérias específicas do curso. Isso significa que o nível do inglês cai para o nível 8 da IELTS ou o 4.0 do IELTS. Então, é uma super opção para quem tem o inglês um pouquinho mais baixo, mas que ele já quer sair daqui do Brasil com o visto de trabalho. Lembrando que só pode trabalhar no Canadá, já deve ter sido falado mais cedo, mas só pode trabalhar no Canadá o estudante que está fazendo curso técnico, profissionalizante, graduação ou pós. Então, nesse caso, é uma super oportunidade para quem tem o nível um pouquinho mais baixo. A gente tem duas variações. Só o teórico de 30 semanas, que é igual a sete meses, ou o estudante que vai fazer por 60 semanas, que é 30 semanas de estudo mais 30 semanas de estágio remunerado garantido pela IELTS em ambas cidades. Então, isso dá mais ou menos um ano e quatro meses, com o grande diferencial que o estudante, ele começa com o nível 4 do IELTS e quando ele sai, quando a gente faz esse acesso, ele costuma ter o nível 6.5. E 6 nível .5 é a principal nota para entrar em praticamente todos os colleges públicos canadenses. Então, assim, é uma super oportunidade para o estudante que quer melhorar o inglês, morar no Canadá, trabalhar ao mesmo tempo e depois embarcar nesse desafio do college público canadense. Com a diferença que ele já sai trabalhando desde o primeiro dia. Certinho? Um curso, passando para a nossa outra perninha, é nosso curso um pouco mais recente, é School of Business. Esse curso, ele foi espelhado totalmente no primeiro ano de um college público. Então, quando a gente pega a grade curricular desse curso, ele é muito, muito, muito similar a um curso de college público dentro da área que a gente está oferecendo o programa. Então, dentro da School of Business, nós temos dois cursos. O primeiro deles é o Sales and Marketing, onde o estudante tem duas opções de tempo, né? Duas opções de curso. O primeiro deles é o curso de um ano, 52 semanas também. Lembra que a gente está variando lá de 48 a 52 semanas? Ainda é considerado um ano. E ele é, quando eu digo que ele é espelhado no college público, por quê? É porque ele tem os mesmos, os mesmos breaks que um college público costuma ter. Então, o estudante, ele faz nove semanas de aula, ele para de duas a três semanas. Ele faz mais nove semanas, ele para de duas a três semanas. Então, no total, ao longo do ano, ele vai ter 40 semanas de aula e 12 dessas semanas, quebradinhas, ele vai ter só trabalhado full-time. Lembrem, este visto de estudante pode trabalhar part-time enquanto está estudando e pode trabalhar full-time enquanto está de férias. Então, vocês vão avisar o empregador de vocês, olha, daqui três semanas eu vou tirar férias e eu vou estar disponível para trabalhar full-time. O empregador vai simplesmente dobrar as horas de trabalho, lembre que lá a contratação é por hora, então isso é muito tranquilo, todo estudante faz isso com sucesso. Esse curso, por ele ser academicamente um pouco mais desafiador, ele é um curso noturno, né, os profissionais deste curso especificamente são profissionais que trabalham na área de vendas e marketing mesmo, então são nossos professores, mas eles não são só professores, eles são profissionais que estão na área de trabalho, que é super importante para o nosso estudante. Então, ele tem, academicamente falando, ele é um pouco mais challenging e o nível de inglês dele tem que ser um pouquinho mais alto, tem que ser o 5.0 equivalente, que a gente faz o teste nós mesmos, como eu comentei. A outra variação desse curso, que para mim, eu acho que é a melhor variação, é exatamente esse mesmo curso com mais um ano só para trabalhar. Então, basicamente, estudante fica um ano nesse formato de estudar 40 semanas e tirar esses breaks e depois no final ele fica mais um ano exclusivamente trabalhando. Só para vocês terem uma noção, um curso para o outro, uma média de 600 dólares de diferença, ou seja, por 600 dólares a mais, o estudante fica um ano a mais trabalhando full time. Então, assim, é o melhor custo-benefício que poderia existir hoje. E em tempos de pandemia, melhor ainda, porque esse curso nunca foi tão barato. Esse é um curso que normalmente custava uma média de 15 mil dólares e ele está sendo oferecido agora na nossa promoção Relâmpago por 6 mil dólares total. E para quem não tem disponibilidade para começar imediatamente, acho que está saindo 7. E ainda assim é a metade do preço do que era antes da pandemia. E agora que as fronteiras abriram, a tendência é que a gente volte para a nossa tabela normal já no outro mês. Então, realmente, a gente tem que tirar alguma coisa boa desse momento louco, né? A gente precisou baixar os preços, porque a gente não sabia quando isso ia acontecer, mas as fronteiras abriram dia 20, então agora a gente já está num caminho de volta para a normalidade, né? Graças a Deus. Não estamos reclamando, né? Vamos voltar. Fale. O nosso tempo está acabando, a gente tem mais dois minutinhos. Tá, vou passar rapidamente. Vamos lá. Só para dizer, além do curso de Marketing Sales, a mesma modalidade pode ser feita com Business Administration, 52 ou 92 semanas, exatamente. Um ano estudando ou um ano estudando mais um ano de trabalho. E a gente tem o último curso, que é o curso mais novíssimo de todo, que é um curso de gestão na área da saúde, que é o Business Administration. No mesmo molde, tá? Um ano com trabalho e estudo, né? Ou dois anos, um trabalho e estudo no primeiro ano e só trabalho no segundo ano. Este curso, especificamente, o estudante precisa ter experiência prévia na área da saúde. Radiologia, técnico de enfermagem, enfermagem, fisioterapeuta, dentista, enfim. Qualquer coisa na área da saúde, porque senão a gente não consegue garantir o estágio no segundo ano. Então, é muito importante que tenha algum tipo de vínculo com a área da saúde. Nós somos o único career college privado que tem um curso na área da saúde. É um Business Administration mesmo, tá? E só para finalizar, então, a gente tem mais de 200 partners, a própria Isla que contrata. E eu gosto sempre de mostrar essa tabelinha, que a gente mostra quanto o estudante ganha, em média, se ele ganhar o mínimo do mínimo, sendo que a gente sabe que é muito difícil o estudante ganhar o mínimo, pela questão de quem trabalha com serviço, tem gorjeta. Ou seja, é o suficiente para se manter. Nenhum estudante volta para o Brasil porque ele não conseguiu ganhar dinheiro suficiente para se manter durante esse programa. E acreditem, uma vez que o estudante está lá, a família não ajuda com dinheiro. E é isso, gente. Nossa senhora, acho que eu nunca falei tão rápido na minha vida. Eu espero que eu não tenha me atrapalhado nas palavras. Rô, para fechar, como a gente falou um pouquinho já anteriormente, de Austrália, Irlanda, a gente chegou no Canadá, hoje é estudo e trabalho, mais um minuto para você falar porque essas pessoas que estão assistindo, elas têm que ir fazer um programa de estudo e trabalho no Canadá. Então, o Canadá hoje é o país com a melhor chance do estudante participar e entrar nos programas de imigração. O Canadá é um país que precisa de pessoas qualificadas. Eles têm uma média de um milhão, eles têm essa meta de um milhão e meio de novos imigrantes nos próximos anos. Então, todos os meses eles fazem um ponto de corte, eles convidam pessoas qualificadas a participarem do programa, a aplicar para serem imigrantes no Canadá. Então, assim, todos os tipos de profissionais. Então, a gente, claro, como instituição, nós não temos autoridade para falar sobre o sistema de imigração no Canadá, mas a gente sabe que todas as pessoas têm como imigrar para o Canadá, desde a pessoa que é o perfil perfeito, que a gente diz, com menos de 30 anos, inglês maravilhoso, né? Até a pessoa com a minha idade, 35 anos, que já passou um pouquinho da idade ideal, mas compensa com o inglês ou que compensa com experiência, ou até a pessoa que está indo com família, um pouco mais velha. Então, assim, hoje existem diversos caminhos. São práticas, se não me são 69 ou 70 programas de imigração hoje, em todas as províncias tem programas específicos, ou seja, para o estudante que está pensando a longo prazo, um país que está aberto para receber esse estudante a longo prazo, é o Canadá. Com a pequena diferença que eu sempre digo, o Canadá é um país que ele quer estudante para imigrar, mas ele quer o estudante certo e qualificado, e para isso o estudante tem que entrar pela porta da frente, que é através da educação. Então, para quem não tem um inglês maravilhoso, perfeito, 8 do IELTS, 7.5 do IELTS, qual é a melhor solução? É um career college, porque você entra pela porta da frente, você ganha experiência de trabalho enquanto estuda, e quando você termina esse curso, você tem diversas possibilidades dentro do próprio Canadá. Gente, verdade, só volta para o Brasil quem quer, porque essas oportunidades são infinitas dentro do Canadá. Então, vamos lá.